é isso deixa eu deixei aqui porque não dá mais para colocar só coloquei do ave aqui então eu coloquei aqui que é tudo preto aí vai combinar com among gente para e para e pra ainda deixar mais legal eu coloquei teclado de among sim eu baixei novos teclados quer ver ó ó aqui ó teclado de among tem outros tipo do minecraft o teclado cor colorido também ó legal né gente então tem outras aqui que já tava e aí a gente vai jogar morris então vai ser esse e vamos entrar no mundo e entra ó gente vou esperar até carregar come aí tá já entrei come aí que isso que é isso já entrei tá A gente vai ficar muito bem, gente. Não dá. Nós não vamos nos preocupar do imposto. Ok. Tarefas não concluídas serão marcadas com um ponto de exclamação amarelo. Verificar o mapa pode ajudá-lo a completar missões com mais eficiência. Ok. Ok. É, tá bugado o meu celular. Comi. Ah. Ó, gente, meu celular tá bugado. Oxi. Como que o roxo voltou em mim? A gente sabia. Nossa. Não tem como correr esse cara aqui, não? Muito bem. Ok. Só tem poucas missões, ó. Parece. É aqui? Não, não é aqui não. Quero correr. Tô de boa. Ok. Então, vou ver que eu peguei aqui. Ah, é. Oxi. Vai. Nossa. Onde? 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 Não deve ser ele Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Olha aqui Todo mundo gosta Ele deve ser um gostor Todo mundo é inteligente Igual que o meu canal Porque eu coloquei um inteligente Ok Clica pra continuar Como assim? Isso aí, né? Identidades Clica 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 Ele não tem um acorde? Clica Clica Todo mundo tá usando acorde Justiça vai ser servida Ok Você é o xerife Use sua habilidade para atacar e eliminar impostores Mas cuidado, se atacar o jogador errado, você será eliminado Não fez scanner? Ficar vigiando os outros O que é isso? Ficar vigiando os outros Ficar vigiando os outros Ficar vigiando os outros Todo mundo tá botando o verde Cadê o roxo? Cadê? Não, cadê o verde? Você percebeu que o verde estava fingindo ser o xerife? Ele deve ser um impostor Procure-o e elimine-o Hum... Hum... Fica aqui Vai Vem cá Vem cá, vem cá Vem consigo Vem, vem aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu sou o xerife Vem cá 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 Tchau gente, esse é o Super Sys.